Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Marcia e você está no Feito com Encanto, aqui no meu canal. Bem-vindos! A pergunta de hoje é, quanta água você bebe ao dia? Não sabe? Então é melhor você começar a contar quantos copos de água você toma. É super importante tomar água. Além de hidratar, ela elimina toxinas. Eu vou te ensinar uma maneira fácil de você tomar água hoje. Então fica aí e não perde o vídeo. Vou só dar uma dica. Fantástico! Esses são os ingredientes que você vai precisar para fazer a sua água aromatizada. Logicamente, você vai precisar de muita fruta. Na verdade, não precisa tanta, tá gente? Eu coloquei as que eu tinha aí e que eu também coloquei pepino e hortelã. Você pode usar outras várias. Você vai precisar de água mineral ou água pelo menos filtrada ou fervida. E algum recipiente para você colocar a água. Seja, jarras, jarrinhas, copos, o que você tiver na sua casa. O que for mais prático para você. Nós vamos começar descascando as frutas. Você pode usar um descascador ou uma faca mesmo. As frutas que, como o morango, que tem aquela parte verde, você deve retirá-la também. E no caso das maçãs, você também precisa retirar a semente. Corte a fruta de uma forma que ela fique não muito fina, porém não muito grossa. Para que assim ela possa soltar o sabor na água, mas sem despedaçar. Todas essas frutas já foram previamente lavadas. No caso da mexerica ou da laranja, se você for cortar ela em pedacinhos, o melhor é você tirar aquela parte branca, que seria o bagaço, ou esses fiapinhos que ela tem, para que ela não solte o sabor amargo que é característico dessa parte na água. As ciruelas e frutas que tenham caroço, você precisa retirá-lo. E ter um pouco de cuidado para ela não se esmagar muito, porque senão ela vai soltar muito açúcar dentro da água. E o limão acontece a mesma coisa com a laranja. A casca dele costuma ser amarga, então tome cuidado. Se você fizer uma água cítrica, como a que vocês vão ver daqui a pouco, tente tomá-la primeiro, porque depois de umas três horas já ela começa a ficar um pouco amarga. Se você gosta um pouco do amargo do limão, não tem problema, mas se não, você saiba que você tem um período mais curto para tomar. O pepino é super refrescante, tem um conteúdo de água enorme em sua composição, fica uma delícia e você não vai notar o sabor dele. Você pode cortar ele em láminas finas ou simplesmente em rodela. Nesse caso dessa laranjinha, eu vou fazer aquilo que eu expliquei para vocês, retirar um pouco da casca para ela não ficar muito amarga na água. E vocês também poderiam cortá-la em pedacinhos, caso vocês já estivessem na terceira fase e pudessem comer a fruta. Eu estou colocando duas variedades de limões, porque eu gosto tanto do amarelo como do verde, mas você escolhe o que você quiser. O passo a seguir é você colocar água no recipiente. Leite-se de não colocar muita água até o topo, porque senão vai transbordar. Coloque as frutas que você achar necessárias ou que você gostar. Nesse caso eu vou usar o morango, a ciruela e também um pouco de mirtilo. E depois eu vou dar um pouco de aroma com o hortelão, que fica uma delícia. É sempre melhor você guardar a água tampada. Se você não tiver tampa o seu recipiente, use um pouco de papel filme. No caso da maçã, eu prefiro cortá-la diretamente em cima do recipiente, pelo motivo de que ela fica oxidada, ela fica escura se você cortar antes. Então nessa água eu usei canela, mexerica e maçã. E ela fica realmente saborosa. Vamos fazer uma um pouco mais cítrica. Vou usar laranja, vou usar limão amarelo, limão tai chi e o pepino, para que dê todo um sabor diferenciado na nossa água. Vai ficar uma delícia. Prova aí que você vai ver. Não coloca muita água, porque senão transborda. Tive que tirar um pouco. Vocês viram, né? Vou colocar também um pouco de kiwi, para que dê um pouquinho mais de... desse sabor mais doce na água. Gente, o que você não pode fazer é amassar as frutas na água. Só remova um pouquinho. Eu estou usando um hachi, que eu sempre uso para misturar suco, para poder fazer com que as frutas se movam e fique bonito no pote. Mas, por favor, não amasse as frutas. Nesse recipiente maior, o que eu vou usar é a água com gás. Essa água vem com um pouquinho de adoçante. Ela é docinha. Aqui se chama gaseosa ou caseira. E nessa eu vou usar tudo aquilo que sobrou. Porque, na verdade, aqui tinha muita fruta sobrando e eu coloquei todas as que sobraram, tá? Então, vai fazer assim um mix de frutas. Eu completei com água depois, porque eu não sabia quanto ia ocupar no recipiente. Essa é a dica para você. Coloca todas as ervas que você quiser. E algo interessante também é, se você não quiser usar água pura, você pode fazer um chá, deixá-lo esfriar e depois usar como líquido da nossa água aromatizada. Essa é a nossa de cítricos, que ficou sensacional. A de frutas vermelhos, que além de linda, fica deliciosa. E você pode guardá-la durante três dias na geladeira. tampada, sempre, sempre tampada. Também ficou ótima. A de mexerica com maçã, canela e cravo da índia. Não deu para eu colocar para vocês no vídeo, mas depois eu coloquei um pouquinho de cravo da índia e ficou ainda mais gostosa. Aquela uma que é um mix de frutas, ela também ficou ótima. Eu gostei um pouquinho menos, porque, claro, o gás vai saindo ao final, né? Mas isso são provas. Você vai vendo o que você gosta e vai colocando. O importante é você beber água e se hidratar. Agora não tem desculpa para você dizer que não consegue beber água. Fica lindo! Fica, olha! É lindo! Eu acho maravilhoso. É super chique, super legal, super hidratante. É ótimo para o seu corpo. O que mais você quer? Tem poucas calorias. Oh, benção! Água aromatizada. Essa é a receita. Faça na sua casa. Me diga aqui nos comentários o que você achou, se você gostou. A gente não pode comer fruta na dieta duca, tá? A gente só pode comer fruta a partir da terceira fase. Eu ainda estou na segunda, então eu não vou poder tomar... Eu vou poder tomar a água, mas sem comer a fruta. Caso você já esteja na terceira fase, então, sorte a sua. Você pode também comer a fruta depois de tomar a sua água aromatizada. Fica uma delícia. É muito refrescante. Essa que tem pepino é uma das mais refrescantes que tem. Então, prove, faça receitas diferentes. Coloque outras ervas. Você pode usar erva luísa, alecrim, erva cidreira. Você pode usar muitas coisas, além da menta ou hortelã. Você pode usar também canela em pó, gengibre. Fica a seu critério, a seu gosto. O que você quiser é o que você vai poder colocar na sua água. Essa é a de morango com mirtilo e ciruela com hortelã. Tá super fresquinha, tá? Uma delícia. A pena que a gente tá no frio aqui, pode ver que eu tô bebendo água aromatizada com um suéter de gola alta. Só eu pra fazer isso. Mas eu queria levar essa ideia pra vocês aí no Brasil, que estão... que está fazendo muito calor. E nada, aproveita, aproveita na sua casa, você me conta depois aqui nos comentários. Se inscreve no canal, que é grátis. Me ajuda a divulgar. Dá um like pra mim. Põe aí, gostei. Um beijo pra vocês. A gente se vê. Tchau, tchau.